Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é Bolsa de Valores. Comigo no estúdio está o especialista em investimentos, Mário Machado Filho. Mário, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberta. Quando a gente fala de Bolsa, a gente imagina uma série de coisas que fogem da nossa compreensão normal. Nos telejornais, e aqui na Educativa não é diferente, na TV Educativa de Ponta Grossa, na TVE, nós temos também dentro do Jornal da Educativa um momento de divulgação de dados da economia brasileira e ali se passa o índice de desenvolvimento da Bolsa naquele dia específico, ou seja, se teve uma queda ou um aumento no volume de comercializações. E normalmente, se o número é positivo, é um bom indicativo para a economia nacional. Mas é sempre um grande mistério. Então, para início de conversa, o que é a Bolsa de Valores? Então, da forma que você falou, quando a gente vê a Bolsa pensando nas cotações, que é o que todo mundo imagina que vai chegar na Bolsa, que tem muita gente gritando e valores passando na tela, dependendo muito da forma com que você vai investir, isso pode ser um dificultante. Que para a maioria das pessoas que têm interesse em Bolsa, isso é um obstáculo. Na verdade, a gente tem que entender a Bolsa como empresas, como ações, como negócios. O Ibovespa, que é o que a gente costuma ver nos jornais, é uma média de como essas empresas, que são negócios, estão crescendo ou subindo. É uma cesta de empresas. E a gente tem que entender que essas empresas que a gente está comprando ou vendendo na Bolsa, é a mesma coisa que quando eu faço o contrato social da minha empresa, eu coloco 10% de cotas para a minha esposa, 10% para o meu filho e fico com 80% das cotas. Quando você compra uma ação, é a mesma coisa, você está justamente adquirindo uma cota de uma empresa ou vendendo ela em uma velocidade muito mais rápida do que você faria dentro de uma empresa normal. E como que você vai entender esses negócios? Eu gosto muito do exemplo do imóvel. Um imóvel, quando a gente compra um imóvel, a gente não costuma ficar vendo cotação de imóvel. Não existe um sistema que mostre diariamente, por hora, como que seu valor de imóvel está subindo ou estarecendo. Mas se a gente for pensar, na verdade, se esse imóvel está valorizando e desvalorizando a cada momento. Se parar uma caçamba em túlio na frente do seu imóvel, tecnicamente ele desvalorizou naquele momento. Se, por exemplo, falarem que vão asfaltar ou vão melhorar, vai abrir uma farmácia do lado, isso pode valorizar o seu imóvel. Isso acontece a todo instante. A gente só não tem esse mecanismo nos imóveis, para poder verificar. Nas empresas, como elas são negociadas por meio de plataformas, de sistemas, a gente tem a possibilidade de acompanhar essas cotações diariamente. Nos imóveis, eu tenho que pedir, às vezes, para um corretor de imóveis me dizer qual é o valor desse imóvel. Nas ações, eu consigo ver quais são os valores das empresas a todo momento. E, com base nisso, eu posso usar o elemento preço como uma tomada de decisão. Entende? Então, a bolsa nada mais é do que é, eu vou comprar uma ação do Itaú, vou comprar uma ação da Petrobras, porque eu acho que eu estou comprando barato e pretendo vender caro. Essa é a lógica mais primária que a gente tem nisso. Nós temos algumas empresas que são muito sólidas, infelizmente, algumas passaram por baques razoáveis, por exemplo, a Lava Jato, necessária, tudo bem, ninguém contesta a questão de fazer a investigação, mas afetou a Petrobras e o valor da Petrobras. Mas a Petrobras seria um exemplo de uma empresa sólida. Certo. Pelo menos parcialmente sólida. Temos outras empresas cujo grau de volatilidade, ou seja, elas podem ter mudanças na sua escala de valores com certa velocidade. Eu acho que o ideal é procurar alguém que entenda do assunto para poder me ajudar a fazer esses investimentos. Aí entram as assessorias de investimento, correto? A gente auxilia nessa parte, que seria na tomada de decisão do como o investidor vai fazer esses investimentos. Essa tomada de decisão a gente pode tanto auxiliar o investidor, como fazer com base em cursos, ou esclarecendo para ele algumas dúvidas que ele tem, como com base em alguns fundamentos que a gente tem dos analistas que prestam serviço para a gente, como fazer as aquisições das ações para essas pessoas. De certo modo, a gente tem essa possibilidade de fazer assessoria, mas a gente pode tomar a decisão por si só. O que muda? A tomada de decisão por si só, você vai ter que tomar todo o trabalho de investigar a metodologia e os critérios que você quer para comprar essas ações. Hoje a gente tem basicamente duas escolas de escolha, digamos assim, de estudos de ações. Uma é a escola técnica, ou analista, ou grafista, e a outra escola é a fundamentalista. A gente, na técnica, vai procurar gráficos, que daí vai lembrar toda aquela coisa de preço, ficar vendo acompanhamento em gráfico, ficar acompanhando preço. E tem também a escola que é fundamentalista. A escola fundamentalista tenta analisar a empresa por dentro e com base em alguns critérios externos, como, por exemplo, política, por exemplo, as privatizações hoje. Talvez seja o que esteja mais próximo. Mas eu vou ficar procurando ver balanços, ver se a empresa tem lucro, se tem endividamento. Existem essas duas formas de posicionar quando você vai comprar ações. A primeira é muito mais a curto prazo e a última com um viés muito mais a longo prazo de ficar sócio dessas empresas. Entendo. Porque é isso que é. Você entra na bolsa, mesmo que seja provisoriamente, você vira sócio de um determinado empreendimento. Com o objetivo, obviamente, de fazer a venda disso em uma determinada altura do campeonato e lucrar com isso. Esse é o objetivo. Ou seja, existe um momento de transição. Mas é justamente aí que é interessante. O correto é você comprar na baixa para poder vender na alta. Esse é um mito que a gente chama de market timing. Seria acertar o tempo do mercado. Que é difícil. Que é muito difícil. Talvez até impossível. Existem estudos de universidades norte-americanas e grandes investidores falam que isso é tentar ser adivinhado. O que muitas vezes acontece é... Algumas casas, eles falaram que eles vão sempre jogando as opiniões. Uma hora eles acertam uma. A questão é você ter uma estratégia sua, consistente, com que você possa tocar ela a longo prazo. E o market timing, às vezes, ele acaba sendo pouco importante, dependendo da forma que você aplica. Eu, como investidor, algumas ações eu compro independente do preço. Ah, nossa, subiu R$10,00 no dia. Não tem problema. Eu sei que a empresa é boa. Então, eu não preciso me importar tanto com isso, dentro da minha modalidade de estratégia. Agora, de outra pessoa, pode ser, ah, eu preciso fazer em curto prazo. Realizações em curto prazo. Então, isso vai ter grande, grande relevância. E tentar operar o tempo a curto prazo é muito difícil, porque você vai ter que estar sempre acertando num número grande de vezes. Então, se você operar uma vez por dia, que sejam 200 dias úteis no ano, você tem que fazer 200 operações e pelo menos acertar metade delas. Então, a questão, o que é preferível, acertar 100 operações ou acertar duas? Então, o nosso papel está em instruir essas questões, ajudar na tomada de decisão e fazer com que o investidor se entenda como investidor e entender qual é o perfil dele como investidor. Seja conservador ou seja agressivo, seja investidor de curto ou de longo prazo. Investir é melhor a longo prazo do que a curto prazo? Investir, qualquer investimento, se for pegar o Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores, para ele, o investimento é de longo prazo. Ele é o papa da Bolsa de Valores, pode dizer. E que tudo que foi feito a curto prazo é mera especulação. Então, das duas formas, você ganha dinheiro. Numa, você vai estar trabalhando preço, que seria especulação. Vamos supor, vou comprar e vender um carro rápido, faço uma jogada. E na outra, eu vou procurar empresas sólidas, empresas bem administradas, que gerem valor e que tenham lucro. E eu vou acompanhar o crescimento delas, vou recebendo participação nos lucros. E esse papel, essa ação, ela vai crescendo ao longo do tempo. É menos incômodo. Emocionalmente, eu diria que é menos desgastante investir a longo prazo e até mais simples do que querer investir a curto. Mário, obrigado pela sua presença hoje aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, como é que faz pra manter contato contigo? Então, eu tenho o meu celular, que é 9904-2077, DDD é 42 de Ponta Grossa. O nosso escritório fica na rua 15 de novembro, no Boulevard Center, sala 47. O endereço do nosso site é www.investsmartxp.com.br E o meu e-mail é mario.machado.investsmartxp.com.br Mário, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Obrigado. Vamos agora, encerrando o programa neste momento. Um grande abraço a você que esteve nos acompanhando até agora. Voltamos na semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri